Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida, pra tu ver se eu não te faço feliz Como ninguém fez ainda, bebê Olha só como ela dança, olha só como ela desce Será que ela tá com mim, se não tiver um, esquece Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no Face Olha pra mim e disfarça, ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases Me diz, qual a necessidade de você tão linda Ou melhor, como que a gente não se conhece ainda Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda Eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca Nós brinca, deita na cama e eu observo o mar Nós brinca, deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou brinca e os filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você é Hoje eu tô pra te encontrar, tô pra te encontrar as três Era a perdição e acabou tudo bem Vem, sinto da Louis Vuitton, bebendo um Guaraviton Hoje eu volto o batom, vai me dizer que tu não tá afim Tá bom, olha o caminho que uma trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha, pele cede poesia Mas de cem pilha Enronado em seus caracolos Jurando que se ela disser que me ama Hoje é um mundo de vida Já pensou bem, cê vem bem-vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava Tava bem ali Hoje é só amor e fé, esfruando-se Já sabe, só eu E na real só nós Quero sua voz suave Mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando a madrugada Sobre que resumir no rumo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida prática e lá de tabelada Ah, ah, ah Linda gente, cê dá bom Também Ah, infinitas vezes Cê me lembra Quanto às vezes eu vou ter que te falar que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra, várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso e convido Ela adora um bandido, tô fudido demais Eu vou te devido, amante a minha ex-namorada Porque sou igual, se fosse uma boa jogada Meu tempo é curto, já não levo, nós tempo com nada Mudei de meu reum, no outro cê tá bloqueada E bem, no outro verão você vem Não vejo que não dá a te ver, vem Nós comandando essa porra bem Eu vou negando aquele filme, bleder Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa em CZ Com carreguliza, vida é louco, vem Eu quero sexo e pego, eu sou o Johnny Blazer Aquele malvadão do tempo Fugiu da policial e fez Ela me disse, eu sou tão louca às vezes Que o aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro, minha anja safada Viajo todo o tempo, medo sem sair de casa De volta pro tudo que encontrei na minha quebrada Você sabe bem quando faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real, não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei Liguei pras amiga aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuda com a tua vida Sinto e é de graça Acabo com a tua má Verdade na sua cara Você gosta dos que falam mesmo Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai ter tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas eu me esqueço do que foi Que foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois Tá pensando no agora e do sempre e no depois Depois Nunca mais diga que amas A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidada O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Montei meu número Não quero só jantar gostada Ah, como é que eu faço pra lidar Com esse desejo de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente se junta Eu disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse linda Não importa o tempo Mas Só você me satisfaz Quando ela passa o olhar Não desfaça o quanto No peito você é merenda E não desculpa o olhar Desculpa você parece tanto Amor da minha vida Fala pra mim assim Passa a ver que isso é realidade Como dizia Chorão é guerreiro Uma deus e mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Quando as pessoas são de verdade Ela me chama E como as pessoas só vão te dizer Que a vida tem espírito Pode machucar Mas lembra dessa flor Eu soube que euer Pra saber que meia dúvida Vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona Nem que seja na porrada Bateu saudade O fim da sua voz Pela chamada Eu poderia ouvir A vida inteira A sua risada É que ela dizia assim pra mim Que esse amor não vai ter filão Não importa o tempo Mas só você precisa se falar Nós em Barulha da Fonte Marília Então celebrei que sou louco com você Igual Mendonça da grande família Louco com a amiga da dona Lenu Fala em família Quero uma bem grande Estudar com uma tropa Saindo doce Dou papo na boca De papo de tapa Na bunda Jurito nunca vai sofrer Gabel Vejo você seu hábito de cara Não dirijo o destino Estou de ferrarão Estava atrasado e eu tava ferrado Era um ferro na fim Que nada no bolso E até onde só o cão Que eu não soubeiro Só não faz igual assim Mas o mundo padrão Está igual Gabi Cori Em 2019 Que fase Diz que me acha original Yeah Os dois paralelo réplica Me fala o novo vidro Que flow, que métrica E etc, etc Que que cê quer ser na minha vida Ela disse é terna Que é ser motorista E não passageiro E aquela onda de lança lá Promessa se faça Pra poder pagar Então tipo de olhos eu vou dar Ó que contradição Ela de costa é o problema Que o pai gosta de encarar No meu corpo o jeito vai delinar No seu cabelo vão querer pintar A vida que eu amo é armado Covarde já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque unanimidade é piada É que vesti o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber Se ela é de marco ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca quero nada pra nós Minha filha Se aceito somos perfeitos Eu vou dar seu padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Aí, Malak Nunca mais faço isso, tá? Mas o sol é sobre a multa doida E tu fica tão ventilador de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente Com tanta gente nunca Eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam O melhor é que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus ajustes e demônios Fiz um mix, eu nisso, tá vendo? Sua voz de Deus porque vindo pro povo Joga, se rendam Reti, boladão Sem rodeio Só visão Apenas faça Tu pode não ter talento Mas raça é obrigação Sem perdão Ocupação Tô deixando que os babus se querem Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso morto no ganho Te proponho O genial Porque fiz esse sonho Real Evolução Sim, eu sei Se eles se acham rei Virei patrimônio material Estudo original FR Supere na pele Eu tô fudendo O que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não tem a mão pra quem merece bala Atrás do mano Tô acelerando pela estrada Saudade de você no lugar O meu cara a cara Nói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo Mete na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Lá pro alto sempre avante Positividade A vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance Eu aproveitei minha chance Obrigado por assistir